Já tem um bom tempo que no boxe do Nordeste, dois lutadores brigam para assumir a liderança. É o pernambucano Luciano Todo Duro Torres e o baiano Reginaldo Rolifio de Andrade. Muito importante com você, rapaz. Muito importante. Eu não me dou bem com ele, nem ele precisa estar bem comigo. Se você está perto de mim, eu vou atolar dele. Esse cachorro aqui, assenta com ele. Esse cachorro também inteiro aí. Eu estou esperando ele. Ele pode ficar sabendo que eu vou matar ele quando eu pegar ele. E ninguém nunca falou que ele estava bobagem. E ele não podia dizer isso nunca, que vai bater nas minhas raças. Volta pra lá de cá, duro. Flampeão do povo, porra. Hoje é o dia histórico. Eles vão assinar o contrato da luta que vai acontecer em agosto aqui no Recife. A luta do século. Está bem mesmo. Estou bem. Que garante mesmo. Mas o que ele tiver, ele me apanha. Bota a mão no queixo, mano. Bota a mão no queixo. Se eu não vou lhe socotear, eu vou lhe bagaçar. Eu vou lhe fazer todinho. Agora é a última luta da nossa vida. Eu vou lhe bagaçar, tudo duro. Eu vou acabar com você. Você tem que passar. Fiquei. Fiquei. Eu quero ver cara a cara. Você é homem que vai me bater na frente da minha família. Fiquei. 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 Foi ali no céu. Foi ali no céu. Fiquei. Fiquei. O CCM Inex subiu no ringu. Minha pinha também é ele. Minha pinha vai dar embora. Eu consegui acabar sem vocês. É binxar uma festa da Bahia toda. Obrigado.